Bruno, deixa eu ver agora aí, deixa eu ver se eu consigo de novo aí, a gente consegue no mochilinho aqui com o Bruno lá embaixo? Deixa eu ver aí, 8h04, daqui a pouco Goiás, o nosso querido Dionísio, deixa eu ver a imagem aí, Bruno, você! Então vai, tira! Deve ter caído o meu também, o meu foi também. Vamos lá, Bruno, 8h agora, 8h. Pois é, Geraldo, a gente... Estamos aqui, Geraldo, acompanhando mais uma vez, olha só a retirada, agora a gente tá... Bem, a gente vai tentar restabelecer contato aqui com o nosso Bruno, vem cá comigo, por favor, pra você que tá chegando agora aqui no nosso, vem cá comigo, por favor. Vamos tentar restabelecer contato, imagens aí do nosso helicóptero, lá embaixo tá oscilando o contato, porque é mochilinho, então quando caminha o sinal muitas vezes cai. Vamos ver se a gente já consegue, por favor, 8h04, uma situação tensa e o pessoal do choque já chegou, como vocês estão vendo agora, mostrando mais uma vez a imagem aí, por favor, mais uma vez aí. A imagem do choque, que é a polícia mais preparada pra esse tipo de negociação. Meu povo, tem gente, tem índio lá com arco e flecha. Agora sim, Bruno, você! Pois é, Geraldo, a gente segue aqui, olha só o momento da retirada. Eles estão saindo nesse momento aqui da rodovia. Lembrando que ainda tem alguns indígenas por aqui, a polícia rodoviária também. Assim que esses indígenas terminarem de sair, provavelmente vai ser liberado. Olha só, o momento em que os últimos indígenas saem das pistas da rodovia dos Bandeirantes. A gente tá com o sinal variando bastante aqui, mas dá pra acompanhar, né, Geraldo? Daqui nos próximos momentos, a rodovia deve ser liberada. Então, depois de... Temos aqui os índios com arco e flecha apontados, né? Eles que vieram caracterizados pra mostrar o descontentamento com relação a essa nova lei, né? E agora, aos poucos, eles vão saindo do local. A polícia militar aqui, vendo se todo mundo já saiu, pra daqui a pouco. Assim que for liberado também a questão dos pneus que foram queimados, que der pra passar os carros por ali, essa via vai ser liberada. É uma informação importante pra quem tá querendo acessar a cidade de São Paulo e que tá parado na rodovia dos Bandeirantes. População indígena, nesse momento, cedeu, conversou com a polícia após o protesto pacífico e está agora aqui na beira da rodovia, Geraldo. Olha só a imagem da briga que teve agora há pouco dos motociclistas. O motociclista que tentou passar e o cara foi aí com arco e flecha pra cima. É uma negociação, se o pessoal tem que ser ouvido, tem. Tem que ser ouvido. Olha o momento aí. Veja só. O cara tentou passar de moto. Olha o cara com arco e flecha na direita. Dá pra ver? Olha lá. O cara apontou a flecha, rapaz. É bem no cantinho, dá pra fazer esse... Dá uma olhada. Tá?